Estamos aqui no município de Delmiro Couveia, aqui na sede da Câmara Municipal. Ao meu lado está o vereador e presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Valdo Sandes. Valdo, à frente da atual mesa diretora, existe alguma programação no sentido de trazer mais melhorias ainda para a casa, presidente? Olha, existe. A gente já tem melhorado um pouco as condições da casa, tanto na parte física como administrativa. Desde o início do nosso mandato, nós estamos trabalhando sempre no sentido de melhorar, no sentido de dar mais transparência nas ações da Câmara. As dificuldades são grandes, porque o nosso orçamento é muito resumido na aplicação das atividades da casa. Então, para a parte de investimento, não sobra muita coisa, mas estamos tentando fazer. Temos feito através do portal nosso que nós estamos trabalhando, através do nosso jornalzinho informativo que a gente tem feito. E, assim, a gente trabalha sempre no sentido de melhorar e dar mais transparência às ações da casa. Valdo Sandes, nós sabemos também que com o evoluir dos tempos, o tempo vai passando, enfim, a coisa tem que se adequar. Eu me refiro ao regimento interno da casa. Foi feito já algum trabalho nesse sentido para adequar o regimento à realidade atual ou já foi efetuado esse serviço? Nós iniciamos primeiro pela Lei Orgânica, que é a nossa lei maior. Nós já imprimimos ela. A Lei Orgânica, ela hoje está atualizada com todas as emendas que foram aprovadas na casa. E agora, nessa segunda etapa, nós vamos trabalhar o regimento interno. Porque, como todos sabem, a gente não pode elaborar o regimento sem que tenha uma lei orgânica que esteja em consonância com a Constituição Estadual e Federal. Então, agora, esse próximo passo será a adequação do regimento interno da casa. E com relação a um plano diretor, para não ser para ir pela memória, não sei se aqui a população já exige isso, esse trabalho também, para organizar a cidade, reestruturar a cidade. Isso tem sido também pensado aqui em Delmeiro Gouveia, presidente? O plano diretor foi aprovado já aqui. O município de Delmeiro Gouveia dispõe, no plano diretor, claro que precisa fazer os investimentos que a cidade necessita e que a população reivindica. Mas aí já é na parte do executivo, aí a gente sabe da dificuldade que o município está passando, mas a população tem cobrado muito para que o município faça esses investimentos e aplique realmente aquilo que o plano diretor define. Como presidente da Câmara, como presidente do Poder Legislativo, qual avaliação que você faz, também claro, como legislador, como vereador, da atual administração? Olha, a atual administração, ela deixa muito a desejar. Eu sempre fiz parte do grupo público do atual prefeito, nas administrações anteriores correspondeu à expectativa da população, mas nessa gestão tenho criticado muito, não só eu, como toda a população, tenho feito críticas diariamente, porque não vem correspondendo com a expectativa da população. Esperamos que ele retome a administração, porque ela é em contas paralisadas, a realidade é essa, e o sofrimento da população e a carência de um serviço que satisfaça a população desse muito grande. Exemplo da saúde, que é o nosso problema maior, é a educação, nessa parte de infraestrutura também, que todas as obras conveniadas com o município tem, estão paralisadas, e a gente não entende porquê, porque essas obras têm início e têm prazo final, e a gente não tem visto o município cumprir isso. Temos debatido aqui na Câmara, temos chamados secretários aqui para dar explicação, dão as explicações, mas a gente não entende e se compromete de realizar essas obras, de executar e entregar a população, e a gente não tem visto isso. E toda essa problemática que você acabou de citar, presidente, você atribui particularmente à falta de recursos, ingerência administrativa, ou simplesmente a omissão do atual gestor? Assim, tem vários fatores. Primeiro, os municípios, todos nós acompanhamos, estão com grande dificuldade, porque a maioria dessas obras, elas são conveniadas com o governo federal, e o governo federal tem atrasado esses repassos. Mas, assim, tem também o compromisso da gestão, acho que a gestão poderia estar trabalhando melhor no sentido de concluir essas obras. Eu acho que precisa, são obras importantes para o município, por exemplo, de creche, que estão iniciadas e não terminadas. Temos algumas praças, temos a academia de saúde, que está concluída e não funciona, a gente não entende porquê. E, assim, grande parte é a deficiência da gestão, a gente tem dito isso. Pela sua experiência, pelos seus conhecimentos, que pedido que você faz ou renova agora, aqui através do Portal Comunicação, ao governador Renan Filho, para que ele destine mais ações do governo do Estado aqui para Delmiro Governo? O governador Renan Filho, eu já estive em audiência com ele, logo no início do governo, segunda-feira agora estive com ele novamente. E, assim, a alegação são as dificuldades. Os Estados passam por um momento difícil, como a economia toda do país, a gente está acompanhando aí. Hoje ele está em Brasília, numa reunião de todos os governadores que estão na luta para mudar esse indexador, que com essa mudança, os Estados, eles vão ter uma capacidade maior de endividamento e aí poderá fazer novas operações, novos empréstimos. E aí trabalhar para tentar melhorar essas deficiências que tem no Estado. Exemplo, no Didelmiro Governo, nós temos aqui alguns pontos que eu coloquei para ele. Nós temos a obra do Canal do Sertão, que é a maior obra hídrica que a gente tem hoje em execução. E está aí praticamente paralisada. Não está paralisada, mas está andando muito lento e com uma deficiência muito grande. Nós temos uma adutora aqui que, concluída, irá resolver esse problema da falta d'água aqui na nossa região. Nós temos aqui o polo de confecções que foi inaugurado pelo governador anterior e até hoje não funciona. Nós temos uma indústria de laticínio, que é também do Estado aqui no início da nossa cidade, que também está paralisada e a gente não entende porquê. Nós temos uma obra que eu considero essa que é a maior vergonha que nós temos aqui no município de Didelmiro Governo, que é 369 casas, que tem seis anos que essas obras iniciaram e até hoje não foram concluídas. Mas é conveniado também? É uma parceria município, Estado e Governo Federal. Através do Minha Casa Minha Vida? Não, é uma parceria Caixa Econômica Federal, o município tem uma contrapartida e o Estado, ele é quem fiscaliza e executa essa obra. Então, uma coisa que a gente não entende, porque é um conjunto de 369 casas, onde as famílias já invadiram as casas sem estar concluídas. Então, tudo isso eu levei para o governador. E tem a questão do nosso hospital aqui, que é um hospital regional e que é um hospital que precisa ser a referência aqui do Sercão. E, no entanto, ele não funciona precariamente. Então, levei tudo isso para ele, ele se comprometeu e, assim que possível, trabalhar esses pontos para que a gente possa solucionar. Muito bem, presidente. Apesar dessas dificuldades, que são inúmeras, realmente, em todo o país, mas a mensagem do presidente, em seu nome, em nome dos seus pares, para essa população maravilhosa que confiaram em cada um de vocês, como legítimos representantes, para um futuro melhor, uma perspectiva de um futuro melhor e mais promissor? Olha, é o que a gente trabalha no dia a dia. E as dificuldades, elas existem, precisam ser enfrentadas. Então, a gente leva para a população o compromisso que nós temos com a comunidade e tentar de lutar junto ao governo do estado, junto aos nossos representantes do governo federal, junto ao prefeito do município, para que procure a alternativa e ofereça solução para os problemas do dia a dia.